No vídeo, lá no cartaz Juliano Fraga, e a Dorcas, irmão, é aquela que aparece atrás dos bastidores, trabalha mais do que eu, e Dorcas ficou enferma na igreja primitiva, o texto não diz, eu acho que ninguém visitou Dorcas, Dorcas também não é pregadora, e aí vai lá visitar Dorcas, e aí Dorcas morreu, Dorcas é o tipo de pessoa, que quando ela está viva na igreja, ninguém percebe, mas o dia em que faltar Dorcas, aí você vai ver a falta que ela faz, e vai perceber que o pregador tem outro, só que o que eu achei estranho, é que pegaram o corpo de Dorcas e levaram para o cenáculo, ora, cenáculo é lugar de oração de 120, lugar de ceia, de Jesus cantar um hino, cenáculo é lugar de vento veemente e impetuoso, fizeram do cenáculo um funeral, vou aproveitar e vou aplicar algo aqui, não é revelação não, mas Jesus vai falar com você agora, sabe aquele seu cenáculo, que você orava, cantava hinos, que você fez dele um funeral, que lá não tem mais vida, aquele cantinho lá, que quando você estava nas provações, você descia de joelhos, melhorou um pouquinho, é varões galileus, não me pergunte como, não tinha WhatsApp, nem e-mail, arrumaram uma maneira de avisar Pedro, que estava na itinerância pregando em Lida, tu precisa voltar aqui em Jope, por quê? porque sem Dorcas, não dá, sem as pedras preciosas, não dá, eu sinto a presença do Espírito, quando Pedro voltou, levaram ele lá no cenáculo, fazia tempo que o Pedro não ia no cenáculo, ele aprendeu isso lá na casa de Jairo com Jesus, ele tirou todo mundo para fora e ele entrou, quando ele dobrou os joelhos, é exatamente isso que o senhor está falando, lá naquele cantinho, quando você voltar lá e dobrar os joelhos novamente, Deus vai trazer vida, ele orou, Dorcas ressuscitou, e as irmãs, todas na porta, olhando, quando viram Dorcas, foi uma glória a Deus e um aleluia irmão, que Deus ressuscite as Dorcas em nossos meios, ou, não permitamos, que as Dorcas morram em nossas igrejas, as pedras preciosas serão recompensadas, agora vai acabar o glória a Deus, porque os últimos três materiais, quando passam pelo fogo, entram em detrimento, então não vai ter glória a Deus agora, poderia ter começado em verso, mas vou seguir a ordem de Paulo, madeira me parece falar de humanidade, é aquele obreiro, aqui não tem, mas é aquele obreiro, que, ele no culto fala em línguas estranhas, ele dá glória a Deus, mas no trânsito ele xinga, ele prega, mas em casa, brigando com a esposa, ele xinga, e eu não sei como eles fazem isso, porque eles falam assim, eu sou crente, mas eu sou homem, e aí eu fico pensando, tem como vestir essa roupa e trocar? Ou é ou não é, eu sou crente, mas se pisar no meu pé, eu não sei não, pois é, e ele faz a obra, aí em um seminário como esse, ele está bem com Jesus, aí vem o arrebatamento, e ele sobe irmão, mas quando ele chega lá, ele é madeira, ele é carnal, ele não tem galardão, temos um outro material que é o feno, o feno quando você olha, ele não tem cor, sabe quando perde a renovação? Vou dizer para esse lado aqui, sabe quando perde a renovação? que uma hora, Paulo elogia os efésios, dizendo, no capítulo 1, verso 15, que eles tinham fé, amor, de repente passa uma geração, a reprimenda vem para a mesma igreja, perder o primeiro amor, pode acontecer, aqueles que fazem a obra, mas não fazem mais com lágrimas nos olhos, já não sentem mais a presença, se tornaram insensíveis, e fazem muito, ao ponto do pastor dizer, num sábado como esse, olha amanhã, depois da escola bíblica, quero que todos os obreiros, estejam aqui, para nós irmos para o evangelismo, amém ele, amém, mas aí quando ele entrou no carro, ele fala para a esposa, pastor infeliz esse, na hora do almoço, vai inventar evangelismo? Ele murmura o dia todo, e no domingo ele está aí irmão, para fazer, ele faz, mal humorado, coitado do primeiro, que ele foi evangelizar, perdeu o primeiro amor, já não faz mais, porque o coração pulsa, a obra de Deus, faz, porque ficou no automático o ministério, e ministério no automático, é um problema seríssimo, porque o Moisés, atravessou o mar vermelho, mas não conseguiu, atravessar o Jordão, Glória a Jesus, agora aquele que é sensível, e ainda tem renovação, ele consultou ao Senhor, e disse, Senhor, eu fico, ou eu subo? Deus falou, sobe, porque se você ficar, os filisteus, irão te pegar, ele subiu, preste atenção aqui, é o mesmo inimigo, no mesmo lugar, e no mesmo dia, Deus deu vitória, de repente, o mesmo inimigo, voltou na parte da tarde, se sou eu, eu já sei como Deus trabalha, eu subo de novo, está no automático, no mesmo lugar, no mesmo dia, o mesmo inimigo, Davi deve ter pensado, é só eu subir, eu subiria, o problema é que Davi, é um homem segundo o coração de Deus, como não está no automático, o que Davi fez? Consultou de novo, Deus falou, agora você não sobe, você fica, porque, por detrás deles, eu virei pelas copas, Deus tem duas estratégias diferentes, no mesmo lugar, no mesmo dia, para o mesmo inimigo, por isso que não dá, para ministério ficar automático, seja sensível, e busque a todo momento, que o Senhor nos renove, nesse seminário, pela palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus, terceiro material, é palha, e palha, é inconstante, a palha está aqui, pelo vento de doutrina, amanhã está lá, hoje, crê numa doutrina, amanhã, escutou dois, três vídeos, ah, mas é famoso, já está lá, aí num seminário como esse, nem lá e nem cá, é, agora eu estou pensando, vou ficar aqui no meio, palha, aparece aqui chorando, pastor, cuida de mim, eu tenho um ministério, e o pastor com a esposa, vai lá, visita o irmão, a família, chora com eles, vem, traz para a igreja, cuida, aí de repente, não apareceu mais no culto, três palavras, que todo palha fala, não tem santo na igreja, Deus sabe de todas as coisas, e Deus conhece o meu coração, aí o pastor liga para o palha, cadê o palha, não pastor, Deus sabe de todas as coisas, eu não vou mais não, porque ele queria as coisas do jeito dele, e na igreja o controle não está na sua mão, camarada, a igreja tem um dono, então não é do jeito que você quer, e aí se não é do jeito dele, ele arrumou uma outra igreja, que o pastor lá, falou para ele, aqui já te recebo como diácono, ele era um obreiro mais ou menos, lá ele vai receber o diaconato, e foi, chegou lá, também as coisas não começaram a ser como ele queria, ficou um tempo, de repente ele aparece aqui de novo, é palha irmão, cheio de arrepio, falou que subiu no monte, Deus falou com ele, agora pastor, eu mudei, ele apareceu, pastor está bom meu irmão, vem para cá, aí o pastor pregou um sermão mais duro, ele não teve oportunidade em uns dias, sem microfone, ele fica nervoso, aí ele sumiu de novo, aí um seminário como esse, ele está no nosso meio, cheio de espírito, e Jesus vem, ele vai, e nós vamos encontrar ele lá, acredita? com misericórdia de Jesus, é porque Jesus não desiste de quem nós desistimos, mas ele é palha, e passou pelo fogo, o fogo está lá, a palha aqui já queima, então, palha não recebe galardão, a madeira passa pelo fogo, entra em detrimento, o feno entra em detrimento, mas ouro, prata e pedras preciosas, não entram em detrimento, vamos falar sobre coroas, Apocalipse 3,11, guardo o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, a palavra coroa aqui, nada tem a ver com salvação, a palavra coroa aqui no grego é stephanos, é recompensa, ou seja, guardo o que tens, para que ninguém tome a tua recompensa, ou seja, seremos recompensados, a Bíblia fala como será o galardão, a única pista que a Bíblia dá, é falar sobre coroas, galardão é recompensa, e a Bíblia fala de coroas, eu vou citando os textos, se você quiser, você anota, mas por que não está aqui na apostila, que se eu fosse colocar tudo aqui, seria um livro, e aí você não compraria o meu, 1 Coríntios 9,25, pode anotar aí, e ver lá que é verdade, 1 Coríntios 9,25, Paulo fala que iremos receber uma coroa incorruptível, 1 Coríntios 9,25, coroa incorruptível, os textos estão aqui, vai conferindo aí se é verdade, 2 Timóteo 4,8, desde agora a coroa da justiça está guardada, e reservada pelo justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda, então é uma coroa incorruptível, e 2 Timóteo 4,8, é uma coroa de justiça, 1 Pedro capítulo 5, versos 4, no contexto, o Pedro está dizendo o seguinte, eu Pedro presbítero, aí ele diz, que aqueles que cuidam do rebanho, não por torpe e ganância, mas voluntariamente, não tendo domínio sobre a herança, estes receberão uma coroa de glória, 1 Pedro 5,4, coroa de glória, 2 Timóteo 4,8, coroa da justiça, 1 Coríntios 9,25, coroa incorruptível, Tiago 1,12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação e suporta, porque vencendo a tentação, receberá a coroa da vida, coroa incorruptível, de justiça, de glória, e coroa da vida, então nós receberemos coroas, detalhe, aqui a Catarina, eu acho que não tem isso, o negócio de pedrinha na coroa, tem isso? Não tem pedrinha e coroa, perdeu a pedrinha, eu não sei de onde eles tiram essas coisas, a Bíblia fala que nós receberemos coroas, seremos galardoados e recompensados, a palavra grega para galardão, que é misto, significa salário ou recompensa, como está aí, e é uma promessa, eis que venho cedo, sem demora, e comigo está o meu galardão, a parábola de Lucas 10, sobre o bom samaritano, o cerne daquela parábola, é falar sobre o amor ao próximo, o propósito da parábola do bom samaritano, é o amor ao próximo, mas eu queria extrair uma lição dessa parábola, e aplicar na ideia do tribunal de Cristo, quando aquele rapaz estava machucado, no caminho, você conhece a história, que o sacerdote e o levita passaram de largo, de repente o bom samaritano, ele para, pega aquele rapaz machucado, e coloca na cavalgadura, e este bom samaritano, tem alguns elementos em suas mãos, que me chamam a atenção, ele tem o óleo, ele tem também, além do óleo, ele tem a água, ele tem o suco da uva, e ele trata das feridas, daquele que está machucado, e aí ele leva este rapaz machucado, até a estalagem, e ele diz ao hospedeiro, cuide dele, estou te dando duas moedas, se você gastar mais, quando eu voltar eu te pago, o que Jesus o bom samaritano está dizendo? eu cuido, daqueles, que ninguém quis cuidar, eu, tratei das feridas, daqueles que estavam caídos, e ninguém quis tratar, coloquei na minha cavalgadura, cuidei, tratei, levei na estalagem, na igreja, e falei para o hospedeiro, eu e você, cuide dele, estou te dando duas moedas, é claro que você vai gastar mais, que as duas moedas, gasolina, tempo, saúde, cabelo, vai gastar mais, até porque no reino, ninguém entra para ganhar, se você entrou no reino para ganhar, você entrou no lugar errado, Ana subia todo dia, para o culto em Siló, Senhor eu quero, Senhor eu quero, o dia que ela entendeu, que não é levar, é deixar, ela falou, o que vier eu te dou, nós estamos, em um momento, de um evangelho gospel, corrompido, falsificado, os famosos, querem dizer, que são evangélicos, está na moda, falou Deus abençoe, a gente chama de irmão, se é famoso, canta também, e nesse afã, de ser evangélico, mundo gospel, e moda, um jovem, disse a mim, eu vou querer ser pastor, e eu falei, é mesmo? ele falou, é, e eu perguntei para ele, o porquê, ele me disse algumas coisas, que não convém aqui dizer, eu falei, quando você receber, sua carteirinha de pastor, na convenção, e que Deus te levante, um dia como pastor, pega essa carteirinha, e vai lá no MEC, vê se você consegue, pagar meio, lá no lanche, vai no clube, vê se você paga meia, vai no cinema, no shopping, mostra a carteirinha de pastor, e pergunta se para pastor, você paga meia no filme, eu disse, mas jovem, no reino de Deus, se você pegar essa carteirinha, e for no presídio, você entra, se você for no hospital, eles abrem as portas, está entendendo o que é o Evangelho? Jesus em Lucas 14, ele disse, quer ser meu discípulo? tem uma cruz para carregar, e aí de repente, Jesus parece mudar o discurso, mas ele está falando da mesma coisa, olha o que Jesus disse, quer ser meu discípulo, renuncia-se a si mesmo, pega a cruz e me segue, aí de repente, Jesus para e diz assim, porque qual viajante, que vai fazer uma viagem, vou parafrasear, não faz o cálculo, de quanto vai gastar, de pedágio e combustível, qual homem, que vai construir uma torre, que não faz os cálculos, de quanto vai gastar com o material, e aí você fica lendo aquilo, parece que Jesus está dando aula de economia, não, ele está falando de salvação, o que ele está dizendo, é que quando o pregador faz o apelo, ou o pastor faz o apelo, e você não é cristão, antes de levantar a mão, e querer ser discípulo, você tem que fazer uma conta, qual é a conta? Já vai colocando aí no caderno, o que você vai ter que perder, o que você vai ter que largar, mas saiba que aqueles que perderam aqui, tem cem vezes mais com ele lá, estou te dando duas moedas, irmãos, eu prego assim, porque eu não prego por agenda, não vim hoje dizer que você vai ter vitória, eu vim dizer que tem que fazer uma conta para perder, estou te dando duas moedas, tu vai gastar mais, tu vai gastar mais, mas quando eu voltar, sabe porquê? pela misericórdia, graça e benevolência, eu continuo fazendo a obra, eu nunca me decepcionei com homens no ministério, porque eu nunca esperei em homens a recompensa, não é porque os homens são ingratos, ainda que haja alguns, é porque eu entendi que a terra, não tem recursos suficientes, para quitar essa dívida, mas a eternidade, o tribunal de Cristo, não vai ficar devendo nada para ninguém, amanhã eu continuo pela manhã, até porque se eu contar tudo hoje, amanhã você não vem, quem quer fazer perguntas, é o momento de nós juntos aqui, crescermos em conhecimento, eu acho que alguém vai levar o microfone para você, e aí você faz a pergunta, faz isso senhor meu irmão, o cara que suicida vai direto para o lugar de tormento? a pessoa que cometeu o suicídio, se ele perde a salvação, se ele vai para o lugar de tormento, é essa a pergunta? Qual é o seu nome? Obrigado pela pergunta Pedro, bom, a palavra suicídio, tem a ideia de, cometer, um homicídio contra a própria vida, essa é a ideia, a palavra suicídio não está na Bíblia, então eu vou trabalhar, com alguns textos paralelos, para tentar desenvolver uma resposta, se eu disser que a palavra suicídio está na Bíblia, eu cometo um equívoco, porque ela não está, quando a Bíblia diz, não matarás, no hebraico é não a assassinarás, quem comete um assassinato contra uma vida, este é assassino, e este não herda o reino de Deus, se eu disser que essa vida é minha, e eu posso fazer dela o que eu quero, isso não é uma verdade, porque quando Paulo está pregando no Areópago, em Atos 17, ele vai dizer, que Deus ele é, aquele que nos dá vida, e no cântico de Ana, em 1 Samuel capítulo 2, Ana vai dizer, que ele dá a vida, e ele tira a vida, logo, primissa 1, essa vida não me pertence, ela pertence a Deus, se eu tirar esta vida, eu estou cometendo um pecado de assassinato, contra uma vida que não é minha, essa vida é dele, primeiro ponto, é o primeiro pecado, segundo ponto, a mensagem que eu envio para Deus, quando eu cometo um suicídio, sendo cristão, é essa, o Senhor não pode fazer nada mais por mim, não importa a provação que você esteja passando, se você cometer um suicídio, a mensagem que você manda para Deus é, o Senhor não pode fazer nada por mim, esse é o segundo pecado, incredulidade, incredulidade, dúvida, é eu duvidar se Deus quer fazer, incredulidade, é dizer que Deus não pode fazer, mas eu estou falando de um Deus que tudo pode, então o primeiro pecado, assassinato, o segundo pecado, eu entendo, incredulidade, o terceiro pecado, você comete com as pessoas que lhe amam, que estão em sua volta, que vão sofrer, por causa de sua atitude, então você peca contra Deus, você peca contra você, e você peca com aqueles que estão em sua volta, se eu olhar para os textos bíblicos, de quem cometeu suicídio na Bíblia, ainda que alguns desejaram a morte, homens de Deus, mas todos que cometeram suicídio, não eram homens de Deus, Saúl cometeu suicídio, em 1 Samuel 28, rejeitado no Urim e no Tumim, rejeitado pelos sacerdotes, rejeitado pelos profetas, rejeitado pelo próprio Deus, terminou a sua vida, consultando uma feiticeira, e cometeu suicídio pulando sobre a sua própria lança, e fez com que um págino de armas, também se matasse por sua atitude, que repercutiu naquele que está em sua volta, um outro caso de suicídio, é Aitofel, ele era um traidor de Davi, um outro caso de suicídio, é Judas Iscariotes, já não tinha mais vida com Deus, nós temos também no livro de Juízes, o caso de alguém, que pediu para que o outro matasse, também é suicídio, pediu para alguém arrancar a sua vida, quando alguém diz, e Sansão, também não cometeu suicídio, isso é um erro terrível, Sansão não cometeu suicídio, Nazireu, Nazire em hebraico, separado, não poderia passar a navalha sobre a sua cabeça, ou seja, cortar o cabelo, não beber bebida forte, não tocar em cadáver, naquilo que é imundo, qual era a missão de Sansão, quando nasceu na tribo de Dan, e dito a esposa de Manoá, pelo anjo do Senhor, aquele que é maravilhoso, disse a Manoá, e a sua esposa, este será Nazireu, e ele há de livrar Israel, da mão dos filisteus, estavam escravizados por 40 anos, ele está cego, no último momento de sua vida, ele se arrepende, ele está entre duas pilastras, e o que ele fez? Ele empurrou as pilastras, para livrar Israel, da mão dos filisteus, o caso dele não é suicídio, mas é um ato de bravura, assim como um bombeiro, entra dentro de um incêndio, para salvar pessoas que estão lá, e mesmo que isso, custe a sua própria vida, e assim Sansão fez, derrubou todo o templo de Dagom, para livrar Israel, da mão dos filisteus, o caso de Sansão, não é suicídio, e agora para aplicar, para ver se sai um glória a Deus, assim Jesus estava, não ao lado de duas pilastras, estava ao lado de duas cruzes, e Sansão em sua morte, diz o texto, matou mais gente, do que em toda a sua vida, e Jesus em sua morte, matou mais gente, do que em três anos de ministério, porque até agora, continua morrendo pessoas para o mundo, e nascendo para Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, a paz do Senhor a todos, o pastor, tem algumas denominações, que afirma que Deus criou, tudo em seis dias, e no sétimo dia, Ele descansou, aí eu, lendo em Gênes, no capítulo de número dois, no versículo de número dois, diz, e havendo Deus, acabado no sétimo dia, a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia, e toda a sua obra que tinha feito, então, ou seja, Deus também trabalhou, no sétimo dia, e no mesmo sétimo dia, descansou, Ele não fez tudo em seis dias, mas Ele também, fez no sétimo também, é isso que dá para entender, está bom, qual é o seu nome? José Luiz, obrigado pela pergunta José, pelo texto, quando alguém termina a obra no sábado, ele concluiu no sábado, parece que no sábado, ele trabalhou, se eu disser que eu trabalhei seis dias, e no domingo, eu terminei, é porque no domingo, em algum momento, eu finalizei essa obra com trabalho, é isso, agora, quando diz que Deus descansou, a expressão descansar, não é que Deus cansa, porque o texto de Isaías, vai dizer que Ele não cansa, sabe quando você chega do serviço, depois de fazer exatamente, o que você queria, você concluiu aquele trabalho, olhou e ficou maravilhoso, você senta no sofá e faz assim, foi exatamente o que Deus fez, quando Ele criou todo o universo, é como se Ele tivesse olhado e dito, que coisa maravilhosa, e não foi só Ele que disse isso, Salmos 19, o salmista saiu da tenda, olhou e disse, Hachamai e Messaprim Kavud El, os céus, e Messaprim pode ser, revela, anuncia, declara, proclama, os céus, revela, proclama, declara a glória de Deus, o que o salmista está dizendo, é que quando eu olho para a criação, porque o sol está naquela posição exata, de distância da terra, se estivesse mais próximo, estaríamos abrazados, se estivesse mais distante, não aguentaríamos o frio, iríamos morrer, se a luz estivesse mais próxima, os oceanos iriam cobrir, toda a terra, se estivesse distante, não haveria vida aqui, a rotação da terra é 23, se fosse 30, não haveria vida, se fosse 18, não haveria vida, quem colocou cada coisa em seu lugar, somente um Deus que projetou tudo isso, e quando eu olho para o quadro da criação, eu encontro a assinatura do pai, do filho e do Espírito Santo, porque o pai sempre vai delinear o plano, o filho executa, e o Espírito Santo preserva, na criação, quem delineou o plano? Deus, quem executa o verbo? Haja, e quem faz preservar? Aquele que paira sobre a face das águas, na obra da salvação também é assim, quem delineou o plano de salvar? Deus, quem executou na cruz? O verbo, e quem preserva? O Espírito, quando eu olho para um quadro, no hotel eu olhei para um quadro, achei muito bonito, e eu sempre procuro ler a assinatura, difícil conseguir, mas às vezes dá, quando eu olho para a criação, eu encontro a assinatura do pai, do filho e do Espírito Santo, e eu explico, Beresit Bará Elohim, terra, Heretz, e aí, terra, céus, Hashamai, Bereshit, Bará, Elohim, no princípio criou Deus, Hashamai, céus, Heretz, terra, princípio fala de passado, presente e futuro, quantos? céus fala de altura, largura e profundidade, quantos? Terra fala de sólido, líquido e gasoso, quantos? prótons, neutrons e elétrons, quantos? Espírito, alma e corpo, quantos? Primeiro, segundo e terceiro céu, quantos? Campo, Éden, jardim, Noéden, quantos? Átrio, lugar santo e santíssimo, quantos? Pai, Filho e Espírito Santo, parece que ele trabalhou no último dia, quem não gosta disso, são os adventistas, mais alguém? Mas senhor pastor, eu tenho uma pergunta que eu queria fazer, o senhor tocou ali no assunto que, a precisão do universo é tamanha, que não tem como negar a existência de Deus, mas eu queria fazer a pergunta de, por que Deus criou tantos planetas, e colocou vida apenas na terra? Boa pergunta, bom, se essa pergunta fosse destinada a Ellen Goldwhite, a profetisa dos adventistas, ela iria resolver o problema muito rápido, como está gravando, então vou citá-lo também, Rodrigo Silva também iria resolver muito rapidamente, até porque eles tem os escritos de Ellen Goldwhite, como inspirados, no mesmo patamar de Azaf e de Natan, o profeta, e Ellen Goldwhite vai dizer, que existem vidas em outros planetas, aquilo que nós conhecemos como estas terrestres, e Rodrigo Silva corrobora desse pensamento, dizendo que é uma árvore da vida em cada planeta, olha que interessante, boa heresia essa, mas não tem vida em outros planetas, e só tem vida no planeta terra, é o que a Bíblia nos traz, a pergunta é, por que Deus criou todos os outros planetas? eu respondi essa pergunta, quatro anos atrás, em um programa de rádio, e a mesma resposta veio em minha mente, ele decidiu fazer, para a glória do seu nome, e pelo seu poder, é mesmo que você perguntar, por que lá na minha casa, tem quadros na parede desse lado, e por que eu coloquei a mesa desse? por que você colocou a casinha do cachorro em tal lugar? por que você decidiu construir a piscina da sua casa, na frente e não no fundo? porque a casa é sua, você criou da maneira que você quis, então não é porque existem planetas, que necessariamente tem que ter vida lá, criou para o poder do seu nome, e as águas que são encontradas em alguns, é muito explicado facilmente, através do dilúvio, não teria como ele vencer o pecado, sem ser como o homem, se ele fosse para vencer como Deus, não necessitava da encarnação, quem pecou contra Deus, pecou como Deus ou como homem? Adão, ele era 100% homem? quem tem que pagar essa dívida, tem que vir como homem, e 100% homem, Espírito humano, entrega ao Pai o Espírito, alma humana, a minha alma está abatida, e o corpo, ele tem um corpo, então Jesus é 100% homem, chamamos isso dentro da Cristologia, no meu livro de Ruth eu trato sobre isso, sobre união hipostática, que trabalha com as duas naturezas, 100% homem e 100% Deus, aquele texto que diz, em Filipenses 2, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, esvaziar, que é a doutrina de Kenosis, esvaziar não é deixar de ser Deus, esvaziar é abrir mão dos privilégios, e aí ser semelhante aos homens, em forma de Deus ser semelhante aos homens, e obediente até a morte de cruz, então em tudo ele foi tentado como homem, em tudo ele foi tentado como homem, no deserto ele foi tentado por Satanás, como homem, ele teve fome como homem, ele teve sede como homem, ele dormiu como homem, teve sono como homem, cansou como homem, chorou como homem, teve dores físicas, emocionais, a alma está abatida, e ele sentiu o peso de, Deus meu, Deus meu, porque me desamparasses, então ele vence a morte como homem, porque a morte precisava ser vencida, e o pecado também ser quitado a dívida, somente como homem, mas ele não deixou de ser Deus, e as folhas, a sua dúvida é as folhas, sim, amanhã eu vou falar, pode ser? É porque amanhã nós vamos chegar na Nova Jerusalém, pode ser, mas olha, com certeza iremos falar, porque essa é a dúvida, para que doze frutos, para curar com doze folhas, essa é a pergunta? Tu aguenta até amanhã? Amém, mas boa pergunta, muito boa pergunta. Pai, senhor, pastor, na passagem de Elias e Eliseu, Eliseu pediu porção dobrada, o espírito que ele está pedindo, é letra minúscula, que espírito é esse? É, meu irmão, na verdade, porção dobrada não tem nada a ver com, duas vezes o espírito, santo, pede o que você quer, na verdade, porção dobrada tinha a ver com a ideia da primogenitura, o Eliseu não é primogênito de Elias, me dá porção dobrada, eu quero a tua e a do que vai para o primogênito, isso é porção dobrada, dentro do âmbito judaico, essa ideia de eu quero uma unção maior, não tem unção maior, não tem duas vezes o espírito, essa mentalidade que nós temos pentecostais, de achar que eu sou um copo vazio, e que um tem um tanto aqui de espírito, e o outro tem mais, isso não funciona, ser cheio do espírito é ser controlado por ele, então existem aqueles, que o fruto do espírito, este, dentro ele produz, e aí isso é evidenciado em suas atitudes e comportamentos, aquele que busca mais do espírito, talvez recebeu algum dom do espírito, para o aperfeiçoamento dos santos, em prol do corpo de Cristo, mas não significa que ele tem mais espírito do que o outro, como aquela ideia que tinha no neopentecostalismo, não toqueis os meus ungidos, ou seja, na igreja tem cinco que é os meus ungidos, os outros não são, isso é conversa que não provém do texto bíblico, no novo testamento, os meus ungidos, ungido, machias, ou, cristos, a ideia de ungido tem a ver com escolha, quem era o meu ungido? Aquele que Deus escolheu para ser rei naquele tempo, então não toquei no rei, agora no novo testamento, todos nós temos o Espírito Santo, então se for levar por este lado, todos somos ungidos, então, na minha opinião, a ideia de porção dobrada não tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com aquilo que é teu, que você iria deixar para o teu primogênito, aí vem a pergunta, mas o Elias tinha mulher, tinha filhos, a ideia de porção dobrada é essa, eu não sei porque o texto não disse, ele tinha ou não tinha. Você quis me complicar, 9h31 da noite, eu vou ter que responder, bom, Isaías 14 e Ezequiel 28, se eu ler somente o versículo 12 e 13 de Isaías, e em Ezequiel 28, se eu ler a partir do versículo 12, eu vou dizer que é Satanás, mas quando eu leio o contexto todo, levantará uma lamentação contra o rei de Babilônia, em Isaías 14, e contra o rei de tiro, em Ezequiel 28, dentro do pentecostalismo, eu acho que 5% não vê Satanás ali, eu faço parte desses 5, então vou decepcionar quase todo mundo aqui, quando o texto diz lá, levantarás uma lamentação contra o rei de Babilônia, por exemplo, é contra o rei de Babilônia, e o Isaías, ele usa uma sátira, porque o texto lá vai dizer, a ideia de um provérbio, e ele vai dizer, como caíste do céu, a estrela da manhã, filha da alva, ele estava falando da rainha dos céus, a Ishtar, que era uma rainha dentro do âmbito babilônico, assim como ela caiu um dia, e aí tinha toda uma crença, uma cultura, que Baal esteve no lugar dela, e veio a cair, tem toda uma ideia, uma crença babilônica por detrás, e aí ele usa essa crença, para dizer assim, como caíste, a estrela da manhã, ele está falando do rei de Babilônia, e percebe como não é Satanás, que se você continuar lendo, vai dizer, tu que debilitava as nações, tinha nações na queda de Satanás, Adão não tinha sido criado, e outro ponto, fala que ele foi lançado em terra, diante dos reis, quem são esses homens? Então existia o mundo antes de Adão, é estranho, quando nós vamos para dizer que é o 28, é da mesma forma, é uma lamentação contra o rei de tiro, e aí se você me perguntar, mas e aquelas pedras afogueadas? As riquezas do rei, se você perguntar, mas lá tinha um Éden? sim, o jardim de Deus, a palavra Deus lá, que aparece, é Elohim, pode ser tanto Deus verdadeiro, como deuses, que era o panteão dos deuses de Baal, que era o jardim dos deuses, que havia um monte chamado de, não lembro o nome do monte agora, mas tinha um monte, e esse monte sobre ele, ficava diversas divindades, deuses, e aí, por isso a ideia, estava no Éden, jardim de Deus, esse jardim de Deus, tudo indica ser esse monte, bom, de onde veio a ideia então, que ali é Satanás? então agora vamos para o pano de fundo histórico, nenhum judeu, nenhum rabino, que lia ou lê até hoje, Isaías 14, Ezequiel 28, vê Satanás ali, e eles acreditam em Satanás, que é Satan, e que no grego, Diabolos, quem teve a ideia, de ver Satanás ali, foi, um dos pais da igreja, chamado Origines, que é considerado um dos pais do alegorismo, ele bebeu da fonte do alegorismo, de Alexandria, de Philo, e ele disse, que aquela estrela da manhã, era Satanás, foi ele, nenhum exegeta, rabínico, entendia assim, e aí, quando vai se traduzir, a Bíblia para o latim, da Septuaginta, a Vulgata Latina, o Jerônimo, bebendo da água de Origines, traduziu a estrela da manhã, para o Lúcifer, e aí, a tradição cristã, passou a chamar Satanás de Lúcifer, e dizer que Satanás, está em Ezequiel 28, e Isaías 14, agora lá vai, nenhum reformador, tanto Lutero, quanto Calvino, tantos outros, e enxerga Satanás ali, tudo bem, você vai me dizer, então, não pode ser Satanás? Olha, se ali fala de Satanás, é um texto de dupla referência, isso acontece, pode ser, que haja uma camada ali, que está tendo um trocadilho, entre o rei de tiro, e de Babilônia, e ao mesmo tempo, apontando o Satanás, pode, como aconteceu com o chifre pequeno, de Antílco Epifânio, que aponta para o anticristo, pode ser, mas lendo a Bíblia, de forma muito sincera, e honesta, sem os óculos da denominação, pegando o texto, chego em casa e leis, aí às 14, e eu não preciso falar nada, só leia o texto, e leia Ezequiel 28, e veja se você, honestamente, encontra Satanás no texto, você vai me encontrar aqui amanhã cedo, e vai dizer, realmente, quando a estrela da manhã, foi lançada, ao chão, foi na frente de reis, e de nações, aonde tinha reis e nações, se na queda de Satanás, Adão não tinha sido criado, amém, amanhã pergunta mais, pastor, só tem um recado, eu só tenho mais quatro livros de Ruth, os demais foram vendidos, glória a Deus por isso, quem tiver interessado no livro de Ruth, ou na escatologia, pode deixar o nome com a irmã Daniela, para fazer a entrega nos próximos dias, eu acho que acabou, só tem quatro de Ruth, a escatologia já foi, que bom, não é pastor? Deus abençoe vocês. e aí,